Eu estou aqui na entrada da cidade de Trindade, a capital da fé dos Goianos, que é o portal de entrada da cidade, central de atendimento ao turista ali, a guerreirinha do lado e aqui tem esse, acho que é um pórtico de entrada da cidade, olha aí, bonito, tem um hotel do lado ali, o turista vem, hospeda no hotel, hotel grande, aí tem aqui a Santíssima Trindade, olha aí, todo mês de junho, é julho, tem uma festa de Trindade aqui, a festa do Divino Pai Eterno, tem romaria de tudo que é lugar, até do estado de São Paulo costuma vir, Mato Grosso, Tocantins, o interior do Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, olha que legal a entrada, agora eu vou ali filmar a Basílica, a igreja, olha aqui pessoal, a placa com o QR Code indicativo do turismo de Trindade, a imagem do Divino Pai Eterno, aí tem o portal da fé aqui do lado, olha aí, mais abaixo tem um hotel para receber turistas e lá no alto, está a construção da nova igreja, está sendo construída, tem a igreja antiga, tem a nova e essa vai ser a mais nova ainda das três, vai ser grande, muito grande, qualquer dia eu venho filmar ali também essa obra, mas agora eu vou filmar somente a Basílica que está funcionando e a antiga, a primeira igreja. Olha aí, o guia de turismo que eu ganhei aqui, fala sobre a cidade toda, o turismo, comidas, a igreja, a entrada da cidade, a romaria que tem todo ano, olha aí, olha o tamanho, como ele é grosso, olha a grossura, é um livro, fala sobre tudo da cidade, turismo religioso, tudo, olha aí, festa do Divino Pai Eterno, fala de tudo, tem de tudo aqui, os artesanatos, as comidas, olha a igreja antiga aqui, está vendo, as obras sociais, está entre as maiores do país, a igreja, olha a igrejona aí, ó. E aí E aí E aí E aí Estou aqui em frente A Basílica do Divino Pai Eterno Em Trindade Igreja enorme A capital da fé Dos goianos Que recebe turistas Do Brasil todo Romeiros Olha aí Uma das entradas Laterais Ali a maquete da nova Basílica que eles estão construindo A nova casa do pai Pai Eterno Para os católicos Significado muito grande A entrada é lá pelo outro lado Estou na parte de trás Onde ficam os estacionamentos Uma área grande aqui Tem ônibus ali embaixo Isso tudo ali é a área Para estacionar ônibus Tem alguns lá Mais outro lá embaixo Tem vários ônibus estacionados Tem alguns que não dá para me filmar Estão por trás das árvores Ali onde fica a lojinha Estrutura muito grande Muito Ampla aqui Olha a cúpula E lá do outro lado Fica a entrada Vou tentar filmar lá para vocês Aqui eu estou Numa das entradas Da igreja Da basílica Filmar ali dentro Para vocês verem como é Só vou ficar até aqui Na porta Olha só O altar Olha só Como é A porta Eu vou te abrir Do outro lado Eu vou te abrir Aqui eu estou Entrando Sincer Se�Ge E aí Eu vou te abrir Amém. 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 Aqui fica a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, ó. Carro de boi ali. Uma cascata. Aqui onde o pessoal coloca as velas, porque não pode colocar dentro da gruta. Olha aí. A religiosidade. De Trindade. Vou entrar na gruta agora e mostrar a imagem da Santa. Olha aí a gruta. Artificial, né? Os pets ali, os cachorrinhos dormindo. Aqui, ó. Uma imagem. A imagem da Santa. Nossa Senhora de Lourdes ali, ó. Atrás do Andrade aqui, porque o pessoal não mexer. Aí os pets vêm aqui de boa, olha só. Nossa Senhora de Lourdes é a Santa dos Enfermos. A esperança. Mais um petzinho aqui. Tô saindo aqui, ó. Avenida ali. De novo o carro de boi. Essa cascata aqui, ó. Na gruta. Bom demais isso aqui. Deu vontade de pular nessa água agora. Tão quente que tá. Outra cascata ali. O santuário ali em cima, ó. A igreja. Basílica, né? E aqui, ó. Acho que foi o governo do estado que construiu isso aqui. Olha aí, ó. A gruta. Vou deixar aqui pra vocês lerem. Acho que deu pra ler, né? Puxar aqui. Quem quiser pausar aí, ó. Só pausar. Que dá pra ler. Agora eu vou seguir viagem. Vou pra cidade de Fazenda Nova. Mas antes eu vou passar. Pernicum, Sancreirlândia, Novo Brasil. Até mais, gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau.